Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, Wender Silva. Salmos no capítulo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Cial, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de rios e a nossa língua de cânticos. Então se diziam entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Fez-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes no sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. O povo de Israel estava escravizado na Babilônia. Eles ficaram ali por 70 anos escravizados. Mas venceu os 70 anos. Deus resolveu com que o rei libertasse aquele povo. E eles foram libertados do cativeiro na Babilônia. E aí eles estavam voltando para Jerusalém. A única coisa que aquele povo tirou do cativeiro foi as sementes. Eles trouxeram sementes para plantar na terra seca de Jerusalém porque a terra havia sido queimada. 70 anos a terra não estava sendo cultivada. Estava péssima qualidade aquela terra. Mas eles saindo do cativeiro trouxeram muita semente para que eles pudessem começar uma nova vida. E aí eles voltaram a sua terra de origem e começaram a plantar. No momento que eles estavam sendo livres do cativeiro, eles nem acreditavam que estavam sendo libertados. Porque 70 anos na escravidão e de uma noite para o dia o rei resolveu libertar todos eles. E eles voltaram para a sua terra. E aí eles dizem assim, ó. Então a nossa boca se encheu de risos e a nossa língua de cânticos. Eles ficaram felizes, eles sorriam, eles cantavam a Deus porque estavam voltando para a sua terra. E aí eles dizem aqui, ó. Os que semeiam em lágrima cegarão com alegria. Quando eles chegaram na sua terra, eles choraram. Eles choraram, eles plantearam porque estava dentro da sua terra. A terra estava maltratada, estava suja. Eles precisavam limpar a terra para plantar. Mas depois eles disseram, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Meu querido, não importa a terra a qual você está semeando a tua semente. Não importa se a terra é boa ou se ela é ruim. Não importa se você tenha chorado ou está chorando na semeadura dessa semente, nesta seara. O que importa é que Deus vai fazer com que você colha muitas almas, que você colha muitas bênçãos nesta seara a qual você está trabalhando. Eu não sei em que campo você está sendo um missionário. Eu não sei em que área você está atuando no reino de Deus. De repente você é líder do grupo de jovem e você está vendo que não está tendo solução porque é uma terra seca. Você olha para lá e para cá dentro do grupo e você não está vendo solução. Você não vê crescimento. Você não vê desenvolvimento no grupo. Meu querido, continua semeando a tua semente, porque no momento certo essa terra vai frutificar para você. Eu não sei se é no círculo de oração, se é na corporação de obreiro, ou se é no seu ministério individual. De repente você lê, lê e lê a Bíblia e você não consegue decifrá-la. Você não consegue entendê-la. Continua lendo, continua plantando, continua semeando a tua semente, porque quando você menos esperar, essa terra vai brotar. Essa semente vai germinar na sua vida. Essa bênção vai germinar para você e você vai colher frutos de alegria. Você vai colher frutos de bênção em qualquer terra que você estiver semeando, tanto espiritual quanto terras físicas. Tanto semente espiritual, na área financeira, em qualquer área conjugal, qualquer área da sua vida que você estiver semeando a tua semente, mesmo que com dificuldade, mesmo que com choro, mesmo que com lágrimas, tenha fé. Acredite, essa semente vai germinar nessa terra e você vai colher grandes frutos dela. E você vai sorrir, você vai cantar, você vai se alegrar com esta semente que você vai colher, com tanta colheta que você vai ter de bênçãos e de vitória. Você vai sorrir, em nome de Jesus. Esta é a sua palavra de hoje. Um abraço a você.